Este relato se chama La Bruja. É assim que fala? La Bruja. A Bruxa. Conto da minha avó mexicana. Vamos ver aqui o que é este relato. Oi Ana, estou aqui para te enviar uma história real que acompanhou a minha avó e a nossa família por mais de 80 anos. A história de uma senhora misteriosa e uma batalha espiritual. Espero que gostem. Demorei muito tempo para colher todos os detalhes e transformá-los em um texto. Um grande abraço e parabéns pelo canal. Muito obrigada. O relato é longo, já vou avisando. Então vamos lá. La Bruja. Oi Ana, parabéns pelo sucesso que o canal vem fazendo, principalmente a sessão de relatos. Você e o Matheus estão fazendo um trabalho incrível. Muito obrigada. A história que eu tenho para contar agora não é só minha. Ela é de toda a minha família e ela não aconteceu num período bem determinado de tempo. Ela vem acontecendo com o lado materno da minha família desde meados dos anos 30. Quando a minha abuelita era criança, minha avózinha era criança. E é justamente ela que me conta todos os fatos dessa história. Fora o que eu mesmo vivenciei, obviamente. Deixa eu só ver aqui. É uma moça ou é um moço? Não sei se é uma moça ou é um moço que nos conta essa história. Tá? Vamos ver. Antes de mais nada, minha abuelita, que é vovozinha em espanhol, é uma senhora mexicana que nasceu numa cidadezinha que eu prefiro deixar anônima, na província de Sinaloa. Aquela bem famosa pelo cartel sanguinário que leva o mesmo nome da província. A época que tudo começou, as coisas eram mais tranquilas e o tráfico ainda não tomava conta do México. Os cartéis eram movimentos mais bairristas, digamos assim. Apesar de existir criminalidade, ela era um tanto mais restrita aos membros de organizações ou criminosos menores. Enfim, minha avó morava numa parte tranquila da província. Numa cidade pequena, com poucos habitantes, todos se conheciam e tinham amizade uns com os outros. Então era aquele clima amistoso que rolava com toda a cidade. Todos pareciam parte de uma grande família. Meu bisavô era o que podemos chamar de aventureiro. Ele vivia de andar no mato, caçar, acampar. Enfim, ele amava viver na natureza. E ele sempre levava minha avó e seu irmão junto com eles. Ensinou eles a caçar, a trilhar, seguir rastros e se virar na natureza. Eles costumavam acampar em uma área próxima da casa deles. E há aproximadamente 8 quilômetros de onde eles moravam. Geralmente, eles faziam uma caminhada até o local e depois montavam seus abrigos para passar a noite. Ou até mais. Ela diz para passar a noite ou até mais. De uma noite, eu acho. Ela diz que já chegaram a passar mais de uma semana na mata caçando e pescando. Enfim, vivendo o lado outdoor. Minha avó conta que, em um determinado fim de semana, ela e o irmão arrumaram as bolsas, pegaram os mantimentos e ficaram esperando seu pai chegar do serviço para poder ir para o acampamento. Como de rotina, seu pai chegou e disse a eles que podiam ir na frente, enquanto ele preparava os seus mantimentos e arrumava sua bolsa. Minha abuelita tinha 12 anos e seu irmão tinha 17. Então, era normal que eles andassem sozinhos na região, já que eles conheciam muito bem e tinham prática em trilhar e seguir rastros. E eles partiram em direção ao lugar de costume. E por algum motivo que a minha avó nunca me esclareceu, eles tiveram que tomar uma rota diferente. Mas eles acreditavam estar na trilha certa. Até que eles começaram a ver alguns marcos que eles não conheciam. E ficaram um pouco preocupados. Como medida de precaução ensinada por seu pai, eles pararam imediatamente e começaram a tentar se orientar pelo céu e pelo horizonte. Apesar de alguns marcos serem conhecidos, outros eram completamente estranhos. E eles decidiram que estavam mesmo perdidos. Seu pai havia também ensinado que eles deviam tentar seguir os próprios rastros de volta e tentar chegar no lugar de origem. E foi o que eles fizeram. Foram voltando de acordo com os próprios rastros. E em certo ponto eles pararam numa bifurcação que eles não lembravam ter passado antes. Porém os rastros seguiam por aquele lugar. Eles estavam preocupados, pois já estavam andando há mais de duas horas. E por esse momento seu pai já devia estar louco atrás deles. Principalmente porque eles nunca se perderam antes e porque eles estavam acostumados a fazer aquele trajeto. Então eles seguiram o rastro mesmo achando estranho e em um ponto eles pararam numa clareira que tinha um riacho e uma pequena encosta na frente. Também não lembravam daquele lugar mas acharam um bom lugar para dar uma parada e fazer um lanche. Eles sentaram no meio da clareira, embaixo de uma pedra que fazia uma sombra e ficaram lá comendo e bebendo água. Eles então escutaram alguém se aproximando perto deles mas não viram ninguém. Se esconderam na pedra e prestaram atenção. Mais à frente tinha uma senhora bem velha andando com dificuldade rodeando a encosta que ficava perto da clareira. Eles então perceberam um casebre na base da encosta. Acharam muito estranho porque aquilo era muito afastado. Era muito afastado de qualquer cidade ou vila. Não havia visto a casa quando chegaram ali. Apesar dela estar bem na frente deles não viram a casa. E acharam mais estranho ainda o fato de uma senhora tão velhinha morar num lugar tão isolado. Mesmo assim eles meio que ignoraram o acontecido até o momento e seguiram viagem. Na cabeça deles eles estavam andando facilmente há mais de quatro horas o que aumentava ainda mais o receio deles pois a família inteira deles já devia estar louca procurando em todos os recantos da mata. De tanto seguir o rastro de volta eles finalmente viram um ponto de referência conhecido e retomaram a trilha de início. Por uma coincidência monstruosa o seu pai havia acabado de entrar na trilha e estava subindo uma pequena picada de mato que tinha no início do caminho. Ao avistá-los o pai ficou com uma expressão confusa e perguntou por que eles não estavam indo na direção do acampamento. E eles imediatamente contaram toda a história ao pai. Minha avó até hoje ri da cara de confusão que o seu pai fazia enquanto eles contavam a história porém no fim ele falou algo que fez minha avó e seu irmão se arrepiarem dos pés da cabeça. Ele falou que não entendia como aquilo podia ter acontecido porque não fazia nem 20 minutos que eles tinham saído de casa em direção à trilha. Imediatamente os dois começaram a tremer de medo e ficaram muito confusos. Seu pai, mais confuso ainda os chamou para ir para casa. Não havia mais clima para acampar aquele fim de semana. No domingo, pela manhã, cedo meu tio avô e o meu bisavô foram juntos tentar encontrar a trilha a clareira e a casa da senhora tentar encontrar a trilha a clareira e a casa da senhora. Minha avó ficou em casa ajudando sua mãe nos afazeres domésticos. Lá pelas tantas perto da hora do almoço ela estava no terreiro de sua casa colocando roupas no varal e batendo alguns tapetes quando ela viu por entre as árvores aquela senhora olhando para ela. Na hora, ela teve um susto tremendo e correu para dentro de casa chamar a minha bisavó que era uma mulher durona e não tinha medo de brigar, não. Ela já tinha, certa vez, colocado para correr com uma vara dois homens que tentaram sequestrar minha avó quando era pequenininha. Ela não contou conversa e se embranhou no mato para tirar a satisfação com a tal senhora. Minha avó ficou em casa, na porta olhando para o mato esperando alguma coisa acontecer. Cerca de dez minutos depois minha bisavó chega na frente de casa branca como um fantasma toda suada mandando minha avó entrar e fechar todas as janelas da casa e pegar o rosário para começar a rezar. Minha avó correu para dentro fechou tudo pegou o rosário sua mãe sentou a mesa acendeu um cigarro e passou horas colada olhando o horizonte. Só veio falar novamente quando meu bisavó chegou com seu filho. Eles não acharam nada nem sinal da trilha da clareira e nem daquela casa. Quando eles entraram minha bisavó puxou o marido pelo braço e se enfiou no quarto junto com ele fechou a porta e começou a cochichar. Minha avó colou o ouvido na porta mas não conseguiu ouvir nada a não ser sua mãe falando bem baixo mas com ênfase Labrurra! Seu sangue gelou e ela se afastou assustada da porta. Seu irmão perguntou o que havia acontecido e minha avó explicou tintim por tintim. Seu irmão estava tão encucado quanto ela e não conseguiu entender nada a não ser aquela expressão que ficava ressoando na cabeça deles Labrurra! 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 A bruxa! Para quem não entende espanhol Bruja significa bruxa e em muitos lugares as pessoas têm muito medo de las brujas seja por falta de informação ou por acontecimentos assustadores. A maioria das famílias não queria nada a ver com esse tipo de gente que vivia em lugares afastados e dizia-se praticava as artes negras. Acrendi-se em lugares mais pobres e afastados da civilização é uma coisa bastante comum então obviamente as pessoas não só acreditavam nisso como tinham muito medo. Minha avó e seu irmão tinham agora horário para entrar em casa e não podiam sob hipótese alguma sair para fazer trilha ou mesmo passear sem a companhia do seu pai ou de um de seus tios. Mal saiu no terreiro e estavam além de nervosos com muito medo e pesar. Ninguém entendia porque a mãe dela tinha ficado tão assustada ela simplesmente não falava nada sobre o acontecido o pai também se mantinha misterioso todos os dias ao cair da tarde ele se embrenhava no mato com um de seus irmãos e sempre armado então minha avó e seu irmão tinham a certeza de que era algo sério porém não faziam ideia do que pudesse ser só sabiam que tinha algo a ver com la bruja e isso fazia eles ficarem com muito medo porém os dias foram passando e mais nada acontecia ninguém tinha sinal daquela senhora ninguém sabia nada sobre a cabana na clareira e a vida foi seguindo minha avó e seu irmão foram crescendo e cada vez mais a visão e a história de la bruja iam ficando para trás enfim minha avó fez 15 anos e seu irmão fez 20 anos ambos já haviam colocado aquela história toda no fundo de suas mentes e raramente se lembravam ou falavam naquele assunto porém as coisas voltaram a ficar estranhas cinco dias antes da minha avó completar os seus 16 anos eles estavam todos em casa num fim de tarde conversando e meu tio avô que a essa altura estava noivo da moça que viria a ser sua esposa chamou minha avó para juntos eles irem até a vila da sua noiva buscá-la para jantar com eles a minha avó como sempre muito aventureira nem pensou duas vezes já disse sim e eles saíram foram pelo caminho pavimentado até uma estrada lateral na cerca de uma fazenda próxima caminho que encurtava a viagem em aproximadamente 15 minutos só que o caminho era um tanto escuro e fechado de mato nada que amedrontasse nenhum dos dois de maneira nenhuma porém ao chegar na entrada da trilhazinha minha avó me conta que sentiu um pânico terrível coisa que nunca havia sentido na vida um peso que começou na sua nuca e desceu prendendo seus pés no chão de tal forma que ela não conseguia se mover o irmão dela sentiu exatamente a mesma coisa e ambos ficaram lá no início da trilha ambos com aquela sensação terrível de pânico e de que algo terrível estava prestes a acontecer nenhum dos dois tinha a mínima coragem de olhar para o lado nem falar nada até que minha avó começou a escutar um assobio fraquinho que foi aumentando e eles viram sair do meio das árvores mais à frente a velha senhora da trilha minha avó que já estava aterrorizada começou a chorar seu irmão tomando o resto que lhe sobrava de coragem encheu os peitos e perguntou numa voz firme e grave que queres e a senhora começou a ir escando começou a rir escandalosamente não o respondeu olhou direto para minha avó e disse no chão não sei falar espanhol não sei não chora não chora não sei falar não chora tiquita tu mama está cá e meu tio avô agora berrando e com muito mais raiva do que medo explodiu sai daqui sua macaca velha falou agora em português não sei se também falou falou aqui foi bem pior em espanhol mas aí já ia virar proibidão entendi e começou a andar furiosamente em direção aquela senhora que começou a gargalhar ainda mais escandalosamente que antes isso foi aumentando a fúria do meu tio que agora já estava correndo em direção a ela porém ele não conseguia alcançá-la ela de alguma forma era mais rápida que ele sem nem precisar correr e ele parou antes de avançar muito e deixar a irmã sozinha na estrada eu não preciso dizer que a minha avó apesar de ser uma mocinha de 15 anos e muito corajosa estava em cacos havia se urinado e chorava incontrolavelmente porém ela me conta que não sabe o porquê de estar chorando ela me disse que apenas sentiu um medo tão real e vivo que não conseguia fazer nada a não ser chorar muito seu irmão a pegou nos braços e voltou para casa com ela ainda em estado de choque ela não falava nem conseguia se mexer direito tamanho seu pânico quando voltaram para casa ela caiu doente e passou mais de 15 dias acamada com uma febre altíssima e delírios diários sobre La Bruja minha bisavó contou a ela e ao irmão que a minha avó chorava e pedia para a mulher não fazer nada com ela implorava para ela deixar a sua família em paz ela não se recorda de nada disso pois passou os 15 dias basicamente desacordada passado esse episódio minha bisa se tornou ultra protetora com a minha avó e meu bisavô agora levava cinco homens e muitas armas com ele todo fim de tarde para dentro daquela mata tentando achar a casa e a senhora meu tio avô que estava se preparando para casar não tinha tanto tempo disponível assim e acabava por não acompanhar o seu pai nas expedições diárias mas quando saia do trabalho ia direto para casa fazer companhia a mãe e a irmã ninguém deixava minha avó sozinha em hora nenhuma do dia ela não ia nem ao banheiro sem a sua mãe ficar do lado de fora olhando a porta embora ela não entendesse muito bem o que estava acontecendo ela sabia que estava em perigo e que tinha algo a ver com la bruja o tempo continuou passando meu tio avô se casou e minha avó conta que foi um dos períodos mais felizes da vida dela ele se mudou de sua cidadezinha e foi morar em outra cidade maior ainda no estado de Sinaloa minha avó foi morar com ele lá ela descobriu o ofício de cozinheira e trabalhou durante anos em várias cozinhas da cidade tanto em casas quanto em restaurantes aos 23 anos conheceu e se casou com meu avô e menos de um ano depois já esperava o meu pai logo após ela teve mais dois filhos meu tio e minha tia meu avô trabalhava de motorista numa firma muito grande que ofereceu algumas melhorias e um ótimo salário se ele se mudasse para a Argentina e assim eles fizeram foram morar na Argentina e a minha avó apesar de nunca ter esquecido de nada que ocorreu deixou tudo aquilo para trás e nunca mais falou no assunto a empresa que meu avô trabalhava fechou as portas na Argentina para abrir uma filial no Brasil e meu avô foi nomeado para um cargo de gerência obviamente que eles ficaram muito animados com a mudança eles consideravam o Brasil um país melhor mais bonito e com mais oportunidades então o meu avô aceitou com muito gosto a mudança e eles se mudaram para o estado do Rio Grande do Norte onde minha avó ainda mora até hoje ela me conta que quando meu pai completou 13 anos exatamente no dia de seu aniversário ela estava voltando para a casa do mercado onde tinha ido buscar algumas coisas para comemoração e quando passou num bequinho que existia algumas casas antes da sua ela sentiu um arrepio enorme uma vontade louca de olhar para aquele beco ao olhar ela viu uma silhueta de mulher passando na direção oposta com cabelos brancos e esvoaçantes na mesma hora minha avó entendeu o que era aquilo quem era aquela mulher e o pânico voltou a tomar conta dela ela correu para casa e se trancou junto com seus filhos fechou todas as janelas e pegou seu rosário começou a rezar com seus filhos até a hora que meu avô chegou em casa e ela contou toda a história para ele desde a cidadezinha em Sinaloa até o beco algumas horas antes e o meu avô para surpresa dela acreditou de primeira em tudo e disse da sua própria experiência com las brujas ele quando muito pequeno teve um encontro sinistro com o que a mãe dele chamava de pacto em bom português algo como o covil de bruxas um covem e de como ele quase foi sacrificado num ritual de magia negra gente do céu mas salvo de última hora por um de seus tios então ali estava uma família inteira com histórico sinistro de perseguição por figuras misteriosas e sombrias apesar do medo e das experiências da família todos eles tentaram deixar esse medo no passado afinal nenhum deles estava mais no México e não existia a menor possibilidade de nenhuma daquelas pessoas ter seguido eles a Argentina e depois ao Brasil simplesmente impossível então minha avó decidiu se convencer de que a visão que teve mais cedo era somente uma lembrança mal interpretada uma brecha no passado que somente transformou em imagem vívida nada mais do que isso os anos foram passando sem incidentes deixa eu só ver se está tudo certo aqui com a gravação ok ok vocês estão me ouvindo beleza ok os anos foram passando sem incidentes e as memórias de las brujas e de outras crendices ficava cada dia mais nesse campo o das crendices finalmente terminei a minha introdução ufa essa foi só introdução ufa Ana agora tudo que eu vou contar aqui foi presenciado diretamente por mim ou contado por minha mãe que vivenciou diretamente as partes que eu não estive presente agora eu começo a relata muitos anos depois do aniversário de 13 anos do meu pai já perto do meu aniversário de 13 anos algumas coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa o meu avô já havia falecido o meu pai e a minha mãe haviam se mudado para a capital do estado para trabalhar mas eu e minha irmã pedimos a eles para passar mais um ano morando com a minha avó tanto para ela não ficar sozinha quanto para a gente não ter que mudar de escola e perder as nossas amizades minha irmã também estava um ano também estava em ano de vestibular e não queria perder o ritmo de estudos enfim nós ficamos a nossa avó é completamente alucinada por nós dois e fez manha e choro de todo tamanho para os nossos pais para deixarem a gente ficar a vida dos meus pais estava muito corrida enquanto eles se estabeleciam e nós mal falávamos com eles durante a semana mas toda noite de sexta sábado e domingo nós fazíamos ligações para eles e passávamos horas e horas conversando mais ou menos um mês antes do meu aniversário de 13 anos minha avó começou a acordar de madrugada com um pesadelo do qual ela não conseguia se lembrar mas ela acordava toda suada e nervosa e sempre ia no nosso quarto checar se a gente estava bem minha irmã começou a ter pesadelos também porém eram sempre comigo em alguma situação de perigo eu preso num poço eu preso numa sala em chamas eu trancado numa sala que se enchia de água enfim vários e vários sonhos desse tipo sempre comigo em perigo sério de vida nós todos achamos isso meio estranho mas levamos como uma coincidência e deixamos pra lá eu ia pra uma escola que era as duas ruas da casa da minha avó então obviamente eu ia a pé e na maioria das vezes sozinho lembrando é um moço nos contando o relato minha irmã estudava no mesmo colégio porém os horários dela eram muito diferentes então só nos encontrávamos em casa e no fim do dia só nos encontrávamos em casa e no fim do dia numa quarta pela manhã uma semana antes do meu aniversário eu estava indo pra escola quando uma senhorinha me abordou na rua me perguntou o meu nome e se eu morava ali perto eu disse que não minha mãe era um tanto paranoica com estranhos e me ensinou sempre a despistar eu disse que não e que eu não conhecia ninguém ali perto só na escola mesmo ela ficou me acompanhando no meu curto trajeto mas não falou mais nada só me olhava e sorria pra mim eu achei aquilo estranho mas sinceramente nem liguei cidade de interior é bem assim as pessoas são simpáticas ou sinceras mesmo não é nada estranho dois dias depois a mesma senhorinha estava na frente da minha casa como se esperando eu sair eu achei estranho novamente mas pensei que ela pudesse ser uma moradora do local ou mesmo uma mendiga que estava pelas imediações ela era uma velhinha bem normal não tinha nenhum traço muito marcante a não ser os cabelos muito brancos e muito lisos esvoaçantes como se o cabelo dela fosse feito de seda e não de cabelo real mas de resto super normal nada de estranho nem que nem que demonstrasse algum tipo de perigo também nesse dia ela não me seguiu até a escola permaneceu em pé na calçada olhando pras pessoas que passavam na rua nem fixou o olhar em mim nem nada essa cena se repetiu por mais dois dias eu saia de casa e ela estava lá parada na calçada olhando o movimento da rua e agindo como se eu não estivesse ali no dia do meu aniversário a minha avó preparou um lanche especial pra mim e foi me deixar no portão como era meu aniversário e ela é muito carinhosa ela gostava de tratar a gente como príncipe e princesa nos nossos aniversários quando nós saímos quando nós saímos na área de casa a senhorinha estava lá na hora que a minha avó bateu os olhos nela ela começou a tremer e chorar baixinho como quem percebesse isso ah, e como quem percebesse isso a senhorinha olhou diretamente pra ela e começou a gargalhar na gargalhada mais sinistra que eu ouvi na minha vida um misto de risada de criança e de demônio ao mesmo tempo olha Ana foi uma das experiências mais sinistras da minha vida minha avó começou a rezar enquanto chorava e a senhorinha falou como se estivesse falando dentro das nossas cabeças e não com a boca ela falou assim no chores eu não sei falar tiquitita tiquita no chores tiquita foi o bastante pra minha avó me puxar pela camisa trancar toda a casa e proibir minha irmã de sair e nos colocar de joelhos no oratório pra rezar o rosário junto com ela e enquanto nós fazíamos isso ficávamos escutando a gargalhada ao redor da casa como se estivesse no quintal depois como se estivesse dentro das próprias paredes quando nós terminamos de rezar não dava pra ouvir mais nada só os sons da rua normalmente ficamos aterrorizados com aquilo e minha avó baixou a regra de não podermos sair de casa pra nada até o fim de semana quando os meus pais chegaram até o final de semana quando os meus pais chegariam os dias passaram e o fim de semana chegou minha avó achou por bem omitir essa história dos meus pais não disse o porquê mas pediu pra gente não comentar nada também disse que depois ia achar a melhor forma de conversar com eles o fim de semana foi perfeito nós saímos e nos divertimos bastante tanto que nossos pais resolveram ficar a semana inteira com a gente na casa da minha avó ambos pediram alguns dias de licença pra cuidar de assuntos pessoais durante a semana minha mãe ia sempre me deixar na escola a pedido da minha avó então além de ir tranquilo eu ficava muito feliz porque estava passando mais tempo com a minha mãe um dia minha mãe me levou até a porta da escola como todos os dias mas na esquina eu vi de longe aquela senhora eu meio que vacilei na hora quis contar tudo pra minha mãe e chamar ela pra ir pra casa correndo mas pensei na realidade eu estava seguro dentro da escola tinha segurança minha mãe estava logo ali então eu me senti seguro e pensei que nada pudesse acontecer minha mãe me contou que depois que eu entrei na escola a senhora colocou na grade a senhora colou na grade e me olhava fixamente do nada ela colocou a língua pra fora e começou a lamber a grade da escola enquanto olhava pra mim minha mãe se enfureceu ao ver aquela cena e foi imediatamente ao encontro da senhora quando ela chegou perto a senhora olhou pra ela com fúria no olhar e começou a soltar vários xingamentos em espanhol entre eles ela chamou minha mãe de zorra vagabunda e afins minha mãe que entendia espanhol achou que talvez aquela velha fosse conhecida de sua sogra e estivesse louca voltou pra casa e imediatamente foi conversar com minha avó então minha avó chamou ela e o meu pai e resolveu contar tudo desde a época da clareira passando pelo aniversário de 13 anos do meu pai e por fim o meu aniversário de 13 anos meu pai e minha mãe ficaram perplexos e minha mãe ficou com muito medo por nós ela queria nos levar pra cidade deles com eles e queria levar a minha avó também ela não queria que a gente ficasse perto daquela situação toda apesar de tudo minha avó parecia tranquila e firme e não permitiu que eles nos levassem nem aceitou ela mesma ir por algum motivo ela estava muito confiante cerca de um mês depois desses acontecimentos naquela noite fatídica aconteceu talvez a coisa mais estranha e sinistra que toda nossa família já havia passado toda noite minha avó e alguns de seus vizinhos ficavam conversando na calçada da casa dela prática bem comum no interior por volta das 10 horas da noite todos foram embora e a minha avó estava se recolhendo me chamou para ajudar ela a colocar umas cadeiras para dentro minha irmã estava chegando do cursinho exatamente na hora que eu apareci na calçada então estávamos os três ali na frente de casa nos preparando para entrar quando escutamos aquela gargalhada a rua estava deserta não vimos ninguém minha avó se apressou em nos colocar para dentro mas assim que passamos ela trancou o portão ficando do lado de fora eu e minha irmã ficamos apavorados ela trancou o cadeado e ficou de costas para a gente a gargalhada ficava mais alta e parecia rodear a gente minha avó então gritou em espanhol cala te bruja uma névoa esquisita tomou conta da rua parecia que tudo ao redor da nossa casa tinha sumido nós simplesmente não conseguíamos ver nada além da nossa calçada de repente a senhora apareceu no outro lado da rua e começou a vir vagarosamente na nossa direção eu e minha irmã estávamos gritando e chorando implorando para que a minha avó entrasse em casa e fugisse daquela cena horrenda minha avó não moveu um centímetro ela levantou a cabeça tomou postura e tornou a gritar cala te bruja a senhora sorrindo tornou a chamar minha avó da mesma coisa que chamou da primeira vez calma tetiquita tu mano está cá minha avó então respondeu não ela não está minha mãe foi uma mulher corajosa e forte você não é minha mãe e eu não tenho medo de você nessa hora a senhora parou de sorrir e tomou uma 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 instância terrível e ameaçadora o seu sorriso deu lugar a uma boca podre cheia de dentes esverdeados sua pele que era enrugada agora ficou branca com manchas cinzas como se aquela senhora fosse um zumbi e seus olhos perderam completamente o brilho como os olhos das pessoas mortas ela começou cada vez mais a se aproximar de nós e falava algumas coisas que eu não conseguia entender minha avó ficava repetindo eu não tenho medo de você enquanto ela se aproximava ao chegar na nossa calçada vimos que ela era pelo menos meio metro mais alta que qualquer pessoa normal que nós já vimos na vida minha avó não retrocedeu nem meio milímetro e continuou com sua postura desafiadora nesse momento fomos invadidos por um sentimento de paz que não dá para explicar apesar apesar daquele pesadelo que estava se desenrolando na nossa frente nós tivemos a certeza de que tudo no mundo estava em perfeita harmonia e que nada de mal podia nos acontecer foi então que nós três vimos um homem vestido com roupas azuis vir correndo de um dos lados da rua ele corria e deixava um rastro brilhante por onde passava quando ele chegou perto ele parou na frente da minha avó entre ela e a senhora e abriu seus braços a velha se contorceu como que de dor e retrocedeu alguns passos nisso o homem azul correu em sua direção se jogou por cima dela e os dois sumiram numa névoa que logo então começou a dissipar um vento gelado passou na rua e de repente tudo estava exatamente igual a antes sem sinal de névoa nem de velha nem de homem a rua estava tranquila e deserta como antes minha avó caiu de joelhos no chão chorando copiosamente nós imediatamente pegamos a chave pela fresta do portão puxamos a nossa avó pra dentro enquanto isso a minha irmã chorava e repetia abuelito 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 e foi então que eu entendi que a situação toda me atingiu como um raio meu avô nos amava tanto e cuidava tanto de nós que retornou dos mortos pra nos proteger uma última vez não preciso nem dizer que ninguém dormiu aquela noite nem na semana que se seguiu simplesmente não conseguíamos dormir nem sair de casa minha avó foi lentamente se recuperando do baque e nos contando a verdade contou toda a história que contei a vocês anteriormente e nos contou que depois do dia das gargalhadas ela começou a sonhar com meu avô e nesses sonhos ele mandava ela ser forte e corajosa pedia a ela pra nos proteger e pra não deixar nada de ruim nunca acontecer conosco disse a ela que ela não tinha o que temer que ele estava sempre com a gente em todos os momentos e que aquela velha não era páreo pra ele contou isso e conto isso e me emociono sempre agora mesmo estou aos prantos enquanto escrevo o amor dos meus avós foi mais forte que a morte o amor que meu avô tinha por nós foi mais forte que a morte e isso me arrepia até hoje quanto àquela senhora minha avó nos falou que la bruja queria algo que ela tinha fosse sua vida sua juventude na época sua família algo que era dela e que ela iria perseguir a minha avó e depois sua família até que ela conseguisse o que realmente queria só Deus sabe a idade daquela criatura maléfica ou que forças a moviam ou davam poder ou davam poder a ela enfim mas agora nada daquilo importava o meu avô havia feito o sacrifício final e havia acabado com aquele mal na nossa família esse foi o meu relato Ana desculpe o tamanho dele e as enroladas que eu dou ao longo do caminho mas tudo serve para se fazer entender a história e para todos aqueles que não acreditam em mim ou em qualquer história que você narra aqui saibam que a realidade é muito mais profunda do que vocês imaginam a fantasia nada mais é do que uma das muitas camadas do mundo real magia feitiçaria espíritos demônios tudo isso é bem real real o suficiente para chegar até vocês então se cuidem se protejam e mais do que tudo acreditem e e ela é a mulher então na verdade ela é uma maledite ela já tinha mas a mulher velha ela estava acompanhando a avó ali eu sei lá né era um era uma mulher do lado astral ali não era será que alguma algum obsessor de vida passada por que que ela falava sua sua mãe tá aqui sabe que alguma coisa de vida passada que a mulher veio que iria uma maledite que iria pegar alguma coisa que é dela tipo talvez numa outra vida a avó não sei quem que ela perseguiu primeiro aqui fez algo com ela e agora ela fica nessa gana aí de tentar arrancar alguma coisa dela nessa vida mas ela seria um ser do astral né porque ela sumiu ela apareceu o avô veio virou a névoa e tal gente do céu e aí deixem suas opiniões sempre com respeito por favor tá lembrando que as bruxas não são só essas aí das histórias que né são mas assim e fazem rituais macabros com sacrifícios e tudo mais e também se tiver uma história parecida manda o seu relato pra gente ok espero que tenham gostado beijo pra vocês que tenham gostado